Vamos começar com a decontração escena, que é o que mais ativa. Vem, 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 aqui, pronto, um, olha, três, dois, olha, três, agora deixa eu treinar o seu corpo, então eu vou sustentar a minha perna, deixa eu treinar, deixa eu treinar, deixa eu treinar, deixa eu treinar, isso é difícil mesmo, viu? E aí você encontra o seu corpo escena, que é para remodelar a fusão para o seu tendido e o seu homoide, tá bom? Vem, 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 vem. Vem cá, um, dois, três, deixa eu ganhar, deixa, deixa, gostou? Vem, 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 você precisa agradecer. Segura, um, dois, três, deixa eu ganhar, deixa eu ganhar, deixa eu ganhar. Sentiu o treque? Isso é porque a fusão do músculo tem da obsessão, tem dirente da região do bordo, na região da escada, fica a coluna, tá tudo assim. Ó, entendeu? A aplicação de laser virou bastante líquido para a aceleração. A melhor aproximação que tem é a L5. Eu só percebo que com o body é um problema. Não tem que ser manualmente difícil. Só alguém fazer junto para a gente conseguir, né? Mas a conselha é que isso vai desavaliar, tá? Quando você se chapa aqui, se esmarrar. Laca o nervinho para as escadas. Lá no lugar aqui. Sempre quando eles vão sair do espelho. Você não está fazendo agora, mas você tem que entender que não pode elevar o nervo. Elevar o nervo é porque esse sistema que a gente está lá só decolando. Você já respondeu bem, tá? Aí aperta. Volta. O que a gente faz com o espelho? Aperta. Um, dois, três. Volta. Aperta. Um, dois, três. Volta. Volta. Aperta. Segura. Esmaia. Um, dois, três. Não irradiar. Só queimar também. Vem, 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 vem. Você viu que perdeu o ganho também? Você demonstrava forte ali. Por quê? Porque a concentra sensibilizou de novo. Então tem que ser a história isométrica, tá? Por enquanto. Depois, normaliza. Vem, 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 vem. Segura. Um, dois, três. Deixa eu ganhar. Deixa eu ganhar. Ganha de mim. Vem, 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 vem. Fica. Deixa eu ganhar. Deixa eu ganhar. Deixa eu ganhar. Deixa. Vem. Vem. Qual a força do bom? Foi certo? Vem.